É, no começo tem tropas amargas, mas nunca tem o sabor de mel. Eu nunca vi um escolhido sem a resposta. Porque em tudo Deus me mostra uma solução. Ali nas cinzas ele clame, Deus me atende, lhe protege, lhe defende, as suas formas, aleluia a Deus. Você é um escolhido, a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sofrer. Deus vai te levantar das cinzas e do fogo. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver a mão em Deus te exaltar. Quem te deu a te falar, isso é mesmo escolhido. Vamos dizer que você nasceu pra vencer. Já sabia porque você é minha, meu lugar é um vencedor. E quem se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá minha, minha vida é uma palavra que o Senhor nos aborou. Quem te fez passar na palavra e não te ajudou. Mas no tempo que a gente já vai se arrepender Vai estar em graça feia e você no mal Vai olhar e ver se o criado é você Quem sabe do teu pensamento você vai dizer Meu Deus, como para que a gente sempre é Na verdade a minha prova de eu vou chamar Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Você vai ouvir tudo que lê te prometido Você vai ver a mal de Deus que vai dar A minha vitória hoje tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Quem te quer passar na glória e não te ajudou Quando vem você na bênção vai se arrepender Vai estar em graça feia e você no mal Vai olhar e ver se o criado é você Quem sabe do teu pensamento você vai dizer Meu Deus, como para que a gente sempre é A minha vitória hoje tem sabor de mel 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 Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Minha vitória hoje tem sabor de mel Hoje tem sabor de mel Minha vitória hoje tem sabor de mel Minha vitória hoje tem sabor de mel Amém